Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Graças a Deus! Quando eu trago essa sacolinha, vocês já sabem o que quer dizer. Eu acabei com isso aqui, meu povo. E eu vou contar pra vocês o que eu compraria, o que eu não compraria novamente. E é isso aí, tá bom, meu povo? Ó, bora lá falar, né, o que eu vou comprar, o que eu não vou comprar novamente. E é isso aí, vambora. Ó, gente, acabei com o lenço demaquilante. Gente, Lidia, lenço demaquilante, é coisa do passado. Eu gosto, gente, eu gosto de lenço demaquilante. Não posso fazer nada, meu povo, eu gosto de lenço demaquilante. Essa porta que tá meio aberta, meio fechada, tá me irritando. Ô coisa que me irrita. Ou você fica aberta ou você fecha. Então, eu gosto de lenço demaquilante. Esse aqui não é o meu favorito, que é o da Renner, tá? Eu gosto da alquimia, né, pra Renner. Eu gosto do da Macrylan. Mas as últimas vezes que eu fui na Renner, tava assim, com um preço sensacional. Eu falei, então vai ser esse mesmo. Então vai ser esse mesmo, tá? Porque é isso aí, gente. É isso aí. Economia. E eu gosto pra tirar aquele grosso. E aí depois eu venho tirando o resto, né, gente, da maquiagem. Mas isso aqui pra mim ainda é um babado. Por exemplo, no sábado eu fui numa festa e primeiro eu estava de batom vermelho, depois eu quis trocar pra um batom mais claro. Então o que eu fiz? Eu levei um lenço desse na bolsa, porque o batom vermelho era um batom muito difícil de sair. Era um batom mate, muito difícil de sair. E não era qualquer coisa que ia tirar. Então eu levei um lenço desse na bolsa e consegui tirar tranquilamente, sem ter que ficar esfregando as beices até arrancar. Então eu ainda gosto de comprar esses lenços aqui. E sim, compraria de novo, tá? Nesse precinho. Então se tiver no precinho eu compro esse. Se não, eu compro o da Macrylan que eu acho melhor. Mas eu ainda tenho um estoquezinho dele ali. Então eu compraria de novo. Meu Charming Gloss. Gente, eu amo esse produto. Eu amo esse produto de paixão. Gente, eu terminei de fazer a maquiagem, esqueci de passar esse babado aqui da Ana Paula Marçal. Vou passar aqui mesmo. O Fix. Amo de paixão. Ele é um produto que ele é antitérmico. Então você que usa chapinha, que usa secador, ele é muito bom. Eu só uso ele quando eu vou usar chapinha. Secador eu não costumo usar com frequência. Só quando eu preciso secar o cabelo assim rápido pra sair de casa. Quando eu não preciso, quando eu vou lavar o cabelo e vou viver minha vida, eu não uso secador e etc. Mas a chapinha, toda vez que eu uso a chapinha, eu uso isso aqui mecha por mecha, tá? Isso aqui é muito necessário pra quem usa chapinha. Tô falando pra vocês de coração, tá? Muito necessário pra quem usa chapinha. O meu é um spray gloss, extra brilho. Eu gosto desse aqui. Antes tinha um de argã. Eu não sei se eles têm hoje. Mas eu sempre gostei mais desse cheirinho aqui que é um cheiro mais docinho. Não fica tanto no cabelo não, mas eu gosto, tá? Acabei aqui com o Fix Plus. É o meu favorito da vida. Da vida. Essa aqui é a minha bruma favorita da vida. Amo demais. Amo de paixão essa bruma. Então, pena que a MAC não tem mais aquele back to MAC que você separava seis produtos e trocava por... Que... Olha, regrediram, hein, MAC? Regrediram! Não! A gente juntava seis embalagens e trocava por um batom ou uma sombra. Isso era muito legal. Eu juntava os produtos e fazia o back to MAC sempre. Eu já fiz quatro, cinco vezes back to MAC. Era muito legal mesmo. Agora não tem mais isso. Mas, gente, ó, pra falar pra vocês que eu amo... Tenho esse que é o de... Que é a edição limitada. Tenho esse aqui que ele é... Tem brilho, ó. Isso aqui no verão fica lindo no rosto. Tenho um pititiquinho. Que esse aqui é bom pra levar em necessaire. E tenho esse aqui que é de coco. Um de lavanda meu já acabou. Eu uso muito isso daqui, gente. Pra mim é o melhor que tem. De verdade. Eu gosto muito desse produto. E, assim, só achei que a MAC regrediu nesse negócio aí de fazer o back to MAC. Eu acho que eu dava prioridade pra comprar até cleansing da MAC. Sabe o cleansing? Eu já tive cleansing da MAC. Eu gostava de comprar esses produtos da MAC pra fazer o back to MAC. Agora eu não vou dar prioridade. Não. Esse aqui, sim, eu compro de novo. Quantas vezes eu preciso? Que eu amo. Amo de paixão. Mas tem algumas coisas que eu não dou mais prioridade. Porque vou dar prioridade pra quê? Esse ano que não tem nenhum back to MAC mais. Esse Nive erva doce, sabonete líquido, não gosto. Não gostei. Não fui bem com o cheiro. Não vou comprar de novo. Esse sabonete líquido aqui, que delícia. Esse aqui, gente, é da Clorofila. Quem vende Clorofila é a Ana. Tá? A Ana Lemos. Eu comprei. Eu comprei. Ela me mandou esse de frutas verdes. E esse aqui tem o hidratante e o body splash ainda. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Também tem esse aqui de frutas amarelas. Delicioso. Isso aqui pro verão é uma delícia. Sabonete líquido, gente, é uma coisa que eu uso muito. Muito, muito mesmo. Eu amo tomar banho com sabonete líquido. Pra mim é a coisa mais gostosa que existe. É um luxinho que eu me dou. Porque o sabonete líquido, ele acaba um pouco mais rápido. Mas não tem problema pra mim. Porque eu gosto de tomar banho com sabonete líquido. Eu gosto. Me faz bem. Esse aqui é delicioso. Quantas vezes fosse preciso. Nossa, um cheirinho, gente. Ai, que delícia. Muito gostoso mesmo, tá? Dessa linha revigorante. Mais hidratante. Clorofila já é uma marca que eu amo. Vocês sabem disso. Ana Lemos que vende. Eu sempre deixo contato dela aqui embaixo. Caso vocês queiram conhecer. Outro sabonete líquido que acabou. E eu amo. Monange de lavanda. Eu amo esse sabonete de Monange de lavanda. Amo o hidratante dele. Flor de lavanda, gente. Desculpa. Mas o cheiro é de lavanda. Tem cheiro de neném isso aqui, gente. Eu amo. Amo de paixão. Porque daí eu tomo... Às vezes eu não quero... Às vezes eu quero estar sentindo um cheiro confortável de neném. Então eu tomo banho com esse. Tomo... Passo o hidratante. E passo um cheirinho de neném. Amo de paixão. E aí o que que acontece? Esse daqui... É... Ele tem refil. Ele é refilável. Então eu já comprei o refil. Vou colocar aqui. Parabéns, Monange. Eu amo tudo que tem refil. Amo, amo, amo. Mais um sabonete líquido que acabou. Sim, gente. Eu acabo muito com sabonete líquido. Esse aqui. Morango rubi. Que tem óleo de quinoa. Não gostei do cheiro. Eu gosto do cheiro do morango rubi. Tanto do hidratante quanto do splash. Eu gosto do cheiro de tudo. Mas do sabonete líquido. Isso aqui foi um sacrifício pra acabar. Porque eu não gostei do cheiro. Não vou comprar de novo não. Tá? Não gostei. Aí, gente. Peraí que eu... Deixa eu colocar isso aqui aqui em cima de novo. Acabou o meu pó da Boca Rosa. O meu é na cor Mármore 1. Só que eu comprei... Eu fiz de backup antes que... Antes que saísse total de linha da Paiô. Porque a Boca vai fazer a marca dela. Então, não vai ter mais. Eu comprei mais dois. Porque tava num preço super bacana. Tava coisa de 30 reais. Aí, eu comprei mais dois. Esse pó dura bastante. Ele é bem fininho. Ele fica um aspecto muito bonito na pele. Então, eu gosto bastante. Então, o meu já tava acabando. Eu falei... Ah, vou comprar mais os dois. Deixar aí. Porque eu gosto mesmo dele. Aqueles algodõezinhos pra tirar a maquiagem. Que eu amo. Acabou... Ah, isso aqui não acabou. Mas esse batom da Bruna Tavares. Que eu acho que é o Bruna. O nome. Bruna. Gente, tá sem condições de usar isso aqui. Tá a dureza que só. Mas também eu acho que tá... Saiu de... Sei lá. Validade dele. Deve ser antes de Cristo. Então, tá tudo certo, né? Já deu o que tinha que dar. Meu serum noturno da We Pink. Acabou. Eu amo os seros da We Pink. Eu amo, tá? Zero preconceito. Já usei uns dois a três desse. Amo demais. Já tem um outro lá. Só que eu só compro, gente. Seros da We Pink. Quando eles estão num combão junto com alguma coisa. Aí, eu compro e venho no combo e amo, tá? Não compro fora de combo. De jeito nenhum. Porque é muito caro. Mas, eu gosto e... Xuxu, beleza. Amo demais. O que que tem aqui fora? Ah, isso aqui também... Olha, amo! Calma, calma, calma. Outras coisas da We Pink. Melatonina da We Pink é a que eu tomo todos os dias. Amo demais também. Quem tem problema é com soninho, gente. Melatonina da We Pink. Sempre que eu tomo, no outro dia, eu vejo que o meu sono, ele é muito mais gostoso. E... Vocês estão ouvindo a obra? Ah, fazer o quê? Eu sinto que no outro dia, meu sono é muito mais gostoso. Sensacional. Esperem! Esperem promoção. Eu comprei esses dias, 3 por 150, 140, um negócio assim. Vale a pena, tá? Vale a pena de verdade. Isso aqui dura um mês e é sensacional. Você tem um soninho dos deuses aí. É... Isso aqui é maravilhoso. O E-Drop. Eu uso na minha sobrancelha. Esse aqui é o transparente. Ó, eu usei tudo. Até tirei aqui o... Aqui tem um dosador. Vou explicar isso pra vocês. Quem não sabe, fica a dica. Isso até com máscara, qualquer coisa. É... Aqui tem um dosador. Assim que se achar que acabou, acabou nada, bicho. Tem um monte de coisa aqui dentro. Você pega um alicate, arranca o dosador, que você vai usar ainda... Aqui, ó, mais milianos, tá? Usei tudo. Muito bom mesmo. Aqui fala que é fortalecedor de cílios e sobrancelhas. Cílios eu não sei, porque... Eu já tô precisando fazer a unha. Cílios eu não sei, porque cílios eu uso outro, tá? Que eu também arranco o dosador, faço tudo. Eu uso um da Etude House. Mas pra sobrancelha, isso aqui é muito bom. Também gosto de fazer combão, ou quando ela faz promoção e tal. Acabou. Two and Two Sexy, que é outra bolinha dessa, eu dei pra Ju. E esse aqui acabou. Eu já tenho ali, porque esse aqui eu compro sempre. Acabou aqui o meu shampoo equilibrante pra cabelos oleosos. Amo de paixão, sempre compro. Eu não tenho problema com isso, de marca. Eu gosto tanto desse quanto do Boticário. Mas esse tem refil. Então, ponto positivo pra Natura. Acabou o meu Instance Força Vitaminada. Esse aqui é o quê? É o shampoo. O condicionador, acho que já deve ter ido de arrasto há um tempo. Maravilhoso. Maravilhoso. Gosto muito. Esse aqui é uma linha um pouco mais barata, mas pro meu cabelo é assim. Sensacional. Esse aqui já tá quase acabando também, mas esse aqui eu já não tava usando mais. Que é o Brilho Extremo da Pantene. Bom também, mas eu não sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gente, velas. Essa daqui eu usei até o negócio quase pôr fogo na minha casa. Essa vela aqui é a Bolo de Morango, da Foliar Aromas. Foliar. Escreve assim, ó. Foliar. Gente, isso daqui... Você não tem noção do cheiro disso aqui. Olha aqui, ó. Acabou tudo. Isso daqui é maravilhoso. Isso daqui, minha casa, ficou com um cheiro delicioso. Eu já tô louca. Eu já pedi outras pra ela pra comprar. Eu acho que ela tá fazendo. Gente, isso daqui... O cheiro é maravilhoso, tá? Não tenho nem o que dizer mais do que isso. O cheiro é maravilhoso. Dessa mesma marca, esse daqui, ó, que é o de verão. O Tropical Vibes, que ele parecia um... Parecia um... Parecia um... Um... Como é que fala isso daqui? Uma pitaia. Gente, que delícia. Que delícia. Essa vela. Nossa Senhora. Paixão, amor da minha vida. É... O que que acabou aqui, mas... Esse perfume aqui, coitado, pó miserável. My Baby da We Pink. Nunca viu uma coisa tão assim... Nossa. Ai, quase caiu aqui. Nota pra esse perfume. Dó. Tá? Vocês sabem que eu gosto muito de We Pink. Falo, mas quando eu tenho que falar, eu não tenho mais o que fazer. Nota. Dó. Tá? Isso aqui é mamãe e bebê, que eles colocaram aqui dentro. Ainda veio sem a tampa. Que lá tem tampa, tem tudo. Isso aqui, a nota disso aqui é dó. Tá? Dó. Se vier em combo, vem, eu vou usar. Isso aí acabou em menos de uma semana. Nota. Dó, gente. Dó. Não compro pra filho de vocês isso não, que vocês vão passar raiva. Efa Clara. Concentrado. Amo de paixão. Compro. Eu vou nesse, no da Vichy. Que esse pequenininho aqui, às vezes tá compensando, porque vem o outro menor ainda, né? Mas eu gosto de comprar aquele grandão que vem o refil. Aí vale super a pena. Aí o negócio, ó. O Alce 3 Minute Miracle. Gosto muito disso aqui pra praia, piscina. Que você deixa seu cabelinho lá hidratando enquanto você tá fazendo suas artes. Muito bom. Meu olhinho. Esse aqui eu já até comprei outro. Esse Oil Reflection da Vela. Amo, amo, amo de paixão. É um olhinho que não pesa no cabelo. E meu cabelo ama esse óleo. Ama. Eu até pensei se eu compraria a outra versão dele. Mas, em time que tá ganhando, eu fiquei com medo de mexer. E eu gosto muito desse aqui. Acabei comprando esse aqui mesmo. É... Esse trem aqui, ó. É o Anti-Oleosidade do Boticário. Amo demais. O cheiro dele é maravilhoso. Eu uso sempre um sabonete anti-oleosidade antes de usar o meu shampoo tradicional. Vocês sabem disso. Eu já falei que vocês iguais às vezes, né? Meu lixo encheu. Vou jogar aqui no chão, depois eu jogo tudo nisso. Acabei com um creme de leite. Amo esse creme. Amo demais da conta. Ô, cheirinho gostoso de bala de leite com morango. Acabei com um aqui. Tem um fechado ali já. Acabei com um creme de mãos de castanha da Natura. Sou apaixonada por esse creme de mãos. Acaba um. Eu preciso ter outro. Inclusive, vou ter que pedir outro. Vou comprar outro com a Ana. Ana Lemos é a minha revendedora. Eu já falei pra vocês. Inclusive, se precisarem de alguma coisa da Natura, nós temos cupons de desconto da Natura com a Ana. Sempre deixe o contato dela aqui embaixo. Nosso cupom é Lídia Dezembro, tá? A Ana é maravilhosa, gente. É um amor de pessoa. Querida. Sabe? Vende aí 550 mil marcas. Você vai encontrar um presente. Você vai encontrar um presente com ela de Natal. Isso aí eu tenho certeza. A tampa da vela. Da outra vela. Isso aqui, gente, é um booster de lavanda. Um elixir facial de lavanda da Bruna Tavares. Em mim não fez nada. Não compro de novo. Esse aqui é o The Ordinary Niacinamida. Amo esse produto. Já tem um outro no meu banheiro que eu já tinha comprado. Tá? Então, assim... Ai, ai. Aqui eu tenho mais dois produtos. Um que é um álcool em gel aqui que virou mel. E acabei com uma base Daily Tint Nina Secrets. Que eu amo essa base. De paixão. Já tenho outra. Já vou repor aqui, tá? A minha é no tom... A Eudora faz questão de humilhar a gente pra gente não conseguir enxergar. Ai, gente. Ô, misericórdia divina. Que dureza. Calma. Cor 5. Amo. Amo de paixão. Já tenho duas aqui. Que eu comprei. Foi duas de uma vez. Que é pra não faltar. Tá bom? E ai. Comprar mais e não usar nada. Aqui, ó. Terminei. Boca de caçapa. E é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.